E tivemos um pedido de desistência da Fazenda hoje, um peão pediu para sair, quem foi ele? Vou te contar agora, foi Tiago Ramos gente, o neidrasto que muita gente disse que ele poderia ser um possível candidato a expulsão do reality, não gente, ele na verdade pediu para sair, tudo começou porque o Tiago Ramos levou uma lata de cerveja para dentro da casa, para dentro do banheiro especificamente, o Alex bebeu essa cerveja, a casa toda levou uma punição, o Thomas Costa ficou muito chateado e começou ali a tirar satisfações com o Tiago, a briga começou gente, a briga foi feia, olha, o Tiago falou no nome da Larissa Manoela, falou que o Thomas se envolveu com a Larissa Manoela só para ir para a Disney, falou que o Thomas era usuário de drogas, a briga gente foi a um nível assim, um pouco baixo, depois de tudo isso, o Tiago né, depois de toda a briga de dedo na cara, de acusações, o Alex disse que bebeu cerveja sim, que tomou três goles de cerveja no banheiro, aí por isso né, a casa toda teve aí a punição e o Tiago foi e pediu para sair, foi no closet e pediu para sair, nesse momento aqui o André e o Vini estavam falando com o Tiago, tentando convencer o rapaz a não desistir, a permanecer no reality, o Tiago disse, eu já toquei o sino, eu já pedi para sair, vocês deixam eu sair, vocês estão me deixando mais nervoso ainda, o Thomas falou que o Tiago não sabia beber, aí o Tiago foi nessa hora que disse que o Thomas seria usuário de drogas, foi uma verdadeira confusão, então, o Tiago até então, até neste momento continua na casa, nós não sabemos se ele realmente vai sair ou não, ele foi orientado pela produção a ler o manual, no manual está dizendo que as pessoas todas antes de sair do reality, quem toca o sino, quem pede para sair, tem que ler o manual, após ler o manual, confirmar se realmente vai deixar o confinamento ou não, até porque gente, você sair da casa implica em várias coisas, quebra de contrato, devolução de cachê, uma possível multa, nós estamos acompanhando, você acha que o Tiago tem que sair da casa ou não? Menos de uma semana e toda essa treta já está acontecendo, nós estamos aqui de olho, ligadinho em tudo o que acontece lá dentro do reality e eu estou aqui todos os dias contando para você tudo o que acontece, você que está aí, inscreva-se aqui no nosso canal, esse é o nosso contador de inscritos e não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu like aqui, porque o like faz com que o YouTube recomende mais esse tipo de vídeo para você, é isso, vou ficando por aqui, volto a qualquer momento para mais um vídeo, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON